Com vocês, bom dia! E aí, um bom domingo! Hoje, 14 de abril de 2024, né? Você que tá folgando, domingão, beleza! Eu tô aqui, ó, na Vivo, hoje, graças a Deus, há um mês trabalhando, né? E hoje, domingão, vou aí até seis e meia, certo? Mas eu te desejo, a você que vai curtir, a você que tá trabalhando também, né? Afinal, Deus nos ajuda, né? Independente de estar trabalhando ou folgando, graças a Deus, tamo aí seguindo mais um dia, tá certo? Um grande abraço, eu, uma felicidade daí pra vocês todos, tenha uma ótima semana, Deus os abençoe, valeu? E vamos trabalhar, tamo aqui, pegando daqui a pouco, né, às 11h20. Um grande abraço, uma ótima semana, tchau, tchau!